Pessoal, tô trazendo pra vocês aqui a situação que tá o meu mural aqui, K03, que é o mural das moedas roxas. Por enquanto não tem nenhuma moeda bugada e eu vou tá trazendo também pra vocês a localização das duas moedas roxas dessa semana 2. No final vou deixar pra vocês os mapas até agora, beleza? Então bora lá. A localização das moedas roxas... Tá, eu errei o caminho aqui. A primeira vai tá localizada aqui, ó, vocês já podem tá vendo ela. Como que eu vou pegar ela aqui sem ela bugar, eu não sei. Boa, deu certo. Deu certo aqui, ó, peguei. Tá localizada nesse ponto aqui a moedinha roxa. Então bem aqui, ó. A moedinha roxa localizada aqui perto do penhasco praiano, bem em cima dessa casa aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho pegar ela, tenho certeza, sempre dá. Tá, mais ou menos. Então dá um pouco que ela espatifa tudo aqui. Mas dá pra pegar todas aqui, tranquilo. Beleza? Ela vai tá localizada nesse ponto aqui, ó, tá? Na verdade é aqui, né? Pertinho de penhasco praiano aqui, ó. Nessa parte de cima. Então você chegando aqui, você já vai ver ela. Pertinho de penhasco praiança. 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 Legenda Adriana Zanotto